Canal A Busca Meditações Diárias A essência do caráter moral Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação 2 Coríntios 10, verso 15 Deveis conservar-vos afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus Por meio de Cristo podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la Se os pensamentos forem maus maus serão também os sentimentos e os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral Se ceder-lhes as vossas impressões e permitir-lhes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita da dúvida, dos lamentos achar-vos eis então entre os mais infelizes dos mortais Prezado irmão tens uma imaginação doentia Testemunho da autora E desonras a Deus permitindo que os teus sentimentos tenham completo domínio de tua razão e juízo Tens uma vontade resoluta que causa uma reação da mente sobre o corpo desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos e estás sacrificando a saúde a teus sentimentos Estás cometendo um erro que se não for corrigido não acabará arruinando meramente tua própria felicidade Causas positivo dano não só a ti mesmo mas também aos outros membros da tua família Tens permitido que tua imaginação grandemente ativada controle a razão Se não tivesses domínio sobre os teus sentimentos isso não seria pecado Mas não convém ceder assim ao inimigo Tua vontade precisa ser santificada e subjugada em vez de incitada em oposição à de Deus O homem tem sido colocado num mundo de tristeza cuidado e perplexidade Ele é colocado aqui para ser provado e experimentado como fora Adão e Eva a fim de que desenvolvam o caráter correto e extrai a harmonia da discórdia e confusão Temos muito para fazer que é essencial a nossa própria felicidade e a dos outros E há muita coisa a ser desfrutada por nós Por meio de Cristo somos postos em ligação com Deus E aí E aí Tchau.